Avançando pela esquerda, passou pela marcação, lá vem o Murilo e a chance do toque para o gol. Avançando pela esquerda, passou pela marcação, lá vem o Murilo e a chance do toque para o gol. Primeiro tempo, marca o primeiro gol do jogo e olha... Isso errado, Guimarques, tenta abrir espaço para bater para o gol, Gustavo. Ainda no tempo da pandemia, bola à frente, vem a chance Augusto para o gol, Jacaré. Ainda no tempo da pandemia, bola à frente, vem a chance Augusto para o gol, Jacaré. Pelo Marco Antônio Guimarães do Paquito. Olha a chance, o gol, de novo Augusto tirou de... Conseguiu desarmar, vem o Vitinho, bateu para o gol. Pô, perdeu, ganhou, rolou na direita, na aí, para a direita, bateu para o gol, olha, trave, dentinho. Pô, perdeu, ganhou, rolou na direita, na aí, para a direita, bateu para o gol, olha, trave, dentinho. Tá arrementando, hein? Taldi, Pedro Tone, olha a bola para o gol. Taldi, Pedro Tone, olha a bola para o gol. Escanteio, vem o chute do Murilo, na trave, não entrou. Escanteio, vem o chute do Murilo, na trave, não entrou. O Bruno, ele que é natural de Hortolândia, né, em São Paulo, é um cara bastante tranquilo, vai lá. O Bruno, ele que é natural de Hortolândia, né, em São Paulo, é um cara bastante tranquilo, vai lá. A abertura para a esquerda com o Guimarques, tenta abrir espaço, bateu para o gol e a bola vai para o... Leva vantagem, consequentemente, finalizando, que é o risco. Olha a bola do Gustavo, vem a chance, Marinho! Leva vantagem, consequentemente, finalizando, que é o risco. Olha a bola do Gustavo, vem a chance, Marinho! Marinho! A bola do Gustavo, Augusto, Nairton! Gol! Caiu na perna esquerda, Nairton, gol! Prada 2023, o sexto na Liga Nacional de Futsal, ele que agora é o vice-artilheiro do Tubarão. Prada 2023, o sexto na Liga Nacional de Futsal, ele que agora é o vice-artilheiro do Tubarão. Prada 2023! Fernandinho! Gol! Glauber, aquela pisada de bola, cruzamento na área, vem a chance, rolou para o gol, chute! Glauber, aquela pisada de bola, cruzamento na área, vem a chance, rolou para o gol, chute! Métimo gol do Tubarão, abraçado pelos companheiros, 19h36. Transmissão em TV aberta também na LNF TV, olha a chegada do toque para o gol. Tocou na direita com o Luiz Gustavo, no espaço, perna à esquerda, bateu para o gol, Gustavo! Quero te abraçar, quero te beijar, olha o chute do Guimarques! Subi as linhas, Luiz Gustavo, Guimarques, para o gol, Gustavo! Subi as linhas, Luiz Gustavo, Guimarques, para o gol, Gustavo! Outra vez caiu o Torres, Luiz Gustavo, rolou na segunda trave, desviou, gol! Outra vez caiu o Torres, Luiz Gustavo, rolou na segunda trave, desviou, gol! Catóia! Chutou o Tubarão Futsal hoje, nesse atual elenco. Olha o Catóia para o gol, Gustavo! Torres e Marques, limpou, perna à esquerda, bateu para o gol, Gustavo, de cabeça, dentinho, tirou, voltou! Torres e Marques, limpou, perna à esquerda, bateu para o gol, Gustavo, de cabeça, dentinho, tirou, voltou! A aplicação se der para não ficar sofrendo. Olha o Luiz Gustavo, Guimarques! Para o Brasília, Luiz Gustavo, rolou na direita, Catóia para o gol, Gustavo! Olha lá, o Luiz Gustavo, e vai a bola para o quadrinho, de cabeça, é gol! Glauber! Deu! Papai Glauber! Aí! Para você, Deu! Para você, Ventura, é Charuto, Pixote, Paquito, conhece bem aí esse pessoal. Olha a bola para o gol, Gustavo tirou o contra-ataque. Olha o chute do Fernandinho na trave, a chance, Vitinho, que é isso! Gol! Olha o chute do Fernandinho na trave, a chance, Vitinho, que é isso! Gol! Hat-trick! São três gols do Vitinho! Olha lá o Tubarão chegando, aproveitando, está o Caetor no gol, vem o Fernandinho! O Duca, a Baglória, a Braguela, estão lá em Capivari nos acompanhando lá. Olha o pênalti! O Duca, a Baglória, a Braguela, estão lá em Capivari nos acompanhando lá. Olha o pênalti! A Bagmarques, gol! A Bagmarques, gol! Péria que tem nota, girou, Caio César, voltou no chute, a batida do Loureiro. É uma posição carente do nosso futsal. Olha o Caio César, bateu para o gol duas vezes!